Lá em do show do grupo Samba Lanço, o fim de semana que antecede o Natal, tem outras atrações no cenário cultural. Acompanhe a nossa agenda e confira o que vem por aí. O Quinta da Boa Música de hoje é com o Wanderson Lopes. O músico faz homenagem a Zé Ramalho. É a partir das 8 da noite na Estação Ferroviária. A apresentação do Quinta da Boa Música faz parte da Feira Natalina de Artesanato, que também acontece na Estação. Ela vai até sábado com centenas de opções, de peças feitas por cinco associações da cidade. Ótima opção para quem ainda não comprou o presente de Natal. Na Praça do ET está instalada a Cidade Natalina. A iniciativa é da Secretaria de Turismo e do CDCA. São muitas opções para a criançada, como uma linda árvore de Natal e o Papai Noel para tirar fotos com os pequenos. Na CIV está instalada a Casa do Papai Noel. Durante a semana, a visitação pode ser feita das 6 da tarde até as 10 da noite. Nos sábados, das 2 às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Vamos agora aos destaques das boates e pubs. No Jardim Elétrico, nesta quinta-feira, tem-se Sibana Flá, com rock clássico e pop rock. Na sexta, é a vez de Patronagens Band, com muito rock. E no sabadão, show de três bandas, com músicas brasileiras. Hoje na Royale Club, tem um aquecimento para a festa Only White Sensation. O show é por conta de João Henrique, com muito sertanejo e pop rock. E a sexta promete com a Only White, que traz à varginha o cantor Buchecha. A festa acontece na Startus Eventos, a partir das 11 da noite. Vai contar com dois ambientes e é totalmente open bar. No sábado, o Help Pub realiza a festa Achados e Perdidos. Cinco bandas autorais fazem as apresentações a partir das 10 da noite. A banda Tuafa de Dana se apresenta no sábado, no Lá em Casa Universitário. Vai ter ainda a participação da galera da Bud Pump. Tudo isso, às 11 da noite. Na boate Gold Play, acontece no sábado, a partir das 11 da noite, o Projeto É Finito. Com os DJs Rafinha Carvalho e Flávio Ramos, agitando a galera. Também no sábado, tem forró dos aposentados especial de Natal. A festa começa às 9 e meia da noite. E agora vem a dica do cinema. A estreia da semana é o filme O Rei do Show. A história de Piti Barnum, showman e empreendedor conhecido como Príncipe das Falcatruas. Entre suas criações estão o Museu de Curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o maior espetáculo da Terra, em cartaz até hoje. E se você tem uma sugestão de evento para a agenda cultural da próxima semana na programação de Réveillon, entre em contato com o JC pelos telefones 3690-2110 e 3690-2711 ou envie mensagem para tvprincesa.com.br